Na Ilha Tupinambarana Mas querido, será que é o caprichoso ou se é o garantido? Será que é o caprichoso ou se é o garantido? Quem é do garantido, levante o braço Quem é do caprichoso, levante o braço É o luxo, riqueza e beleza pra dançar no boi bumbá Nas tribos caboclas bonitas fazem a festa do lugar De repente a moçada se agita, alegria com mais emoção Caprichoso e garantido, bate forte no coração Garantido e caprichoso, alegria da multidão É foi, é foi, é festa do boi bumbá É foi, é foi, é festa do boi bumbá Na Ilha Tupinambarana, todo mundo reunido Para mim diz, está enfeitada, vai receber o mais querido Será que é o caprichoso ou se é o garantido? Será que é o caprichoso ou se é o garantido? Quem é do garantido, levante o braço Quem é do caprichoso, levante o braço É o luxo, riqueza e beleza pra dançar no boi bumbá Nas tribos caboclas bonitas fazem a festa do lugar De repente a moçada se agita, alegria com mais emoção Caprichoso e garantido, bate forte no coração Garantido e caprichoso, alegria da multidão É foi, é foi, é festa do boi bumbá